O que significa o nome da cidade, Poços de Caldas? Poços de Caldas. Bem, Caldas eu acho que é derivado em produzir muitos doces de Caldas, não é isso? O senhor sabe quem foi Pedro Sanches? Não, não sei. Se eu notar, eu moro aqui há já 20, 21 anos, 22 anos, mas não conheço a história do Poços de Caldas. E onde que é a fonte do Monjolinho? A fonte do Monjolinho é aqui. Ah, eu sei, mas não sei explicar como é que chega lá. Onde é que mora o Barão de Campo Místico? Bom, esse assunto eu não sei. Esse assunto eu não sei. Porque eu estou aqui assim, eu trabalho, esses assuntos assim. E que região do estado de Minas ela está situada? E agora caiu o cavalo. Caiu o cavalo agora. Esta história precisa ser contada. Não perca o programa Poços de Caldas Especial. Terça-feira, 7 e 10 da noite, na TV Poços. Oferecimento carinhoso. Drogaria Rosário e Móveis Trevisan.